Meimei, abra a porta! Cadê você, Meimei? E agora o que eu faço? Tá tudo bem, Meimei? A gente tá aqui, Meimei, esperando pra falar com você! Meimei, vem pra cá, abra a porta! A gente tá aqui, correu, correu! Meimei, nós temos portal, Meimei! Portal? Olha o portal! O que eu viro em uma casa vermelha! Eu tenho super poderes! E eu preciso ficar pequena e grande! Você tá me entendendo? Fique em calma! Meimei, tá tudo bem com você? Não, bem não! Não, você tá fofinha! Você, dá vontade de apertar! O rabo dela é muito bonito mesmo! Meimei, a gente precisa ir pro show do Fortown! Fique em calma! Fique em calma! Fique em calma! Fique em calma! Tchau, tchau.